Boa noite, noite de 2 de novembro, com Charles Spurso. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram tua lei. Salmo 119, verso 53. Minha alma, você sente essa indignação santa com os pecados dos outros? Pois, caso contrário a em você, falta de santidade interior, a face de Davi molhou-se com um rio de lágrimas por causa da profanidade predominante. Jeremias desejou que seus olhos fossem como fontes para que pudesse lamentar as iniquidades de Israel. E Ló se afligia com o comportamento dos homens de Sodoma. Aqueles em quem a marca foi colocada na visão de Ezequiel. Eram aqueles que suspiravam e choravam pelas abominações de Jerusalém. Não há, como almas graciosas, não se entristecer ao ver a dor que os homens enfrentam para ir para o inferno. Eles conhecem a maldade do pecado por experiência e assustam-se em ver outros voando como mariposas em direção às suas labaredas. O pecado faz o justo arrepiar-se porque viola a santa lei. E manter essa lei deveria fazer parte dos interesses mais elevados de todos os homens. O pecado derruba os pilares da sociedade. O pecado, em outros, aterroriza um cristão porque o faz perceber a infâmia do seu próprio coração. Quando vemos um transgressor, clamamos com um santo mencionado por Bernard. Bernard Claravá. Viveu em 1090-1153. Teólogo francês. Ele caiu hoje e poderá cair amanhã. O pecado é horrível para o cristão porque crucificou o Salvador. Vemos em qualquer iniquidade os pregos e a lança. Como uma alma salva pode observar esse pecado amaldiçoado que matou Cristo sem repugnância. Diga-me, meu coração, você pode se unir a esse sentimento? É algo terrível insultar o Senhor diretamente? O bom Deus merece melhor tratamento? O grande Deus o reivindica. O justo Deus assim o terá. O retribuirá a seu adversário diretamente. Um coração desperto estremeceu diante da audácia do pecado e permanece alerta ao contemplar a punição devida. Que coisa monstruosa é a rebelião! Que condenação terrível está preparada para os perversos! Minha alma nunca ria da loucura do pecado, a fim de que você mesma não sorria para o próprio pecado. Ele é seu inimigo e inimigo de seu Senhor. Abomínio, pois apenas assim você possuirá santidade, sem a qual nenhum homem verá a Deus. Que meditação profunda e maravilhosa com Charles Spurgeon nessa noite sobre a indignação que devemos ter pelo pecado. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.